Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então galera, como vocês viram aí no título do vídeo, eu e o Mai Gringo estamos indo analisar o primeiro investimento da nossa empresa. Algumas coisinhas mudaram e eu vou contar pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Antes de eu contar pra vocês, dá o like, compartilha com os amigos, não esquece, solta o dedo aí no like. Compartilha com os amigos, aquelas pessoas que vocês sabem que moram aqui ou que querem vir aqui nos Estados Unidos apenas pra investir ou descobrir mais sobre investimentos nesse país. Envia esse vídeo pros coleguinhas e bora lá bater essa meta aqui do YouTube de visualizações pra gente começar a fazer esse canal crescer. Enfim, bora lá pro vídeo que eu vou explicar tudo pra vocês direitinho. Olha como é que tá esse dia de Indiana, gente. Então, gente, deixa eu explicar pra vocês. A gente mudou algumas coisinhas na empresa. A empresa ia ser só produto, só que a gente teve a ideia de transformar essa empresa em investimento, empresa de investimento e de produto, né? Quando não entrar por um, vai entrar por outro. Com toda a certeza. Eu tava estudando sobre investimento aqui nos Estados Unidos e eu descobri alguns investimentos que dá pra eu e meu marido, né? Nossas condições de investir através da empresa. Eu vou explicar um por um pra vocês, mostrar pra vocês como funciona. E hoje é um dia que o Zach trabalha à tarde, hoje é um dia que eu não trabalho. Então, a gente tirou amanhã, acordamos cedo, acordamos seis horas da manhã. E estamos indo ver esse investimento. Deixa eu explicar pra vocês. A nossa empresa vai ser de TaxLins. É um investimento que existe aqui nos Estados Unidos. É, estoque, Bitcoin e produto, né? Bitcoin, a gente, além de comprar, a gente vai minerar criptomoedas. A gente vai comprar uma máquina pra minerar, a máquina vai trabalhar e a gente vende, entendeu? Tipo, minerar mesmo. Eu nem sabia que existia isso. Descobri com ele e a gente vai comprar um computador. Que é caríssimo, mas a gente tá nesse foco de juntar dinheiro pra isso. É, o TaxLins é o que a gente tá indo ver hoje. O TaxLins é assim, gente. Uma explicação rápida e se vocês quiserem saber mais informações sobre, eu venho num outro vídeo só pra explicar pra vocês o que é TaxLins, ok? Eu comprei um livro que eu já indiquei pra vocês aqui. Comprei não, meu marido tinha. Ele tinha lido anos atrás, mas eu acho que sabe quando você não tá precisando muito, e você não presta atenção no que você tá lendo, então... E ele não botou em prática nada que tava nesse livro. O Pai Rico, Pai Pobre é o livro que ele comprou. Eu li, eu li ele anos atrás lá na faculdade, que também não dei muita trela. Resolvi ler ele em inglês aqui, porque uma hora eu tinha lá na nossa casa. E aí comecei a ler aquele livro e ele parecia que tava falando assim pra mim, você é burra com classe. Assim, a palavra, o texto era classudo me chamando de burra. Eu tava entendendo isso. Nossa, você é uma burra com classe. Aí, é... Eu falei assim, eu vou fazer tudo, mas tudo que esse cara tá explicando aqui nesse livro. Eu vou botar em prática. E uma delas é o investimento TaxLins, que não é muito falado aqui nos Estados Unidos. As pessoas sabem, algumas pessoas sabem, mas não praticam. Quantas pessoas sabem, mas não falam. Fica muito em segredo. Pois bem, TaxLins é assim. Todo mundo que tem casa nos Estados Unidos tem que pagar imposto, que é a taxa da casa. Anual ou mensal, você decide como você vai pagar. A gente paga anual. Junta tudo e dá um pancadão no final do ano. E aí, o que acontece? Se você não paga esse imposto, você fica devendo ao Estado esse valor. O que que eles fazem? Eles transformam esse valor num certificado daquela casa que tá devendo. E aí, eles oferecem ao público a compra desse certificado. Ou seja, cada Estado é uma porcentagem. Eu venho pra explicar pra vocês depois isso, tá? Você compra esse certificado no valor que a pessoa tá devendo. E o Estado vai te pagar uma porcentagem anual. Gente, é muito difícil de achar investimento aqui nos Estados Unidos que pague mais de 10% a um ano. Muito difícil. Muito. Até estoque é difícil de achar. Não é igual no Brasil. Por quê? Não é um país que tá em decadência. É um país que é capitalista, que não precisa do dinheiro. As empresas não precisam do dinheiro. Do povo que tá investindo pra sobreviver. Ela sobrevive por si só ali na venda do produto ou do serviço dela. Já no Brasil, as empresas precisam desse suporte dos investidores. E o que acontece? Eu achei esse investimento que paga mais de 10% a um ano. Cada Estado é de uma forma, tá? E aí, eu venho pra explicar pra vocês outro vídeo. Se vocês deixarem aqui em box, se vocês querem saber sobre. Ok. A nossa empresa está interessada na porcentagem. A gente vai colocar esse dinheiro lá e deixar render. Entendeu? Se a pessoa paga, né? Ela vai ter que pagar no final do ano o imposto. E os juros, esses juros vêm pra gente. Gente, o dinheiro volta de volta, vem, volta pra gente com os juros. Se a pessoa não paga, o Estado toma a casa. Todo mundo aqui que não paga imposto perde a casa pro Estado. Só que o Estado não quer. Os Estados Unidos, o país capitalista, eles não querem ficar com essa casa. Que gera imposto. Eles não querem ficar segurando. Eles não querem ficar pagando uma dívida, sabe? Olha isso, gente. Olha essa imagem. Só pra dar uma quebrada no assunto. Só o lindo. Enfim. E aí, o que eles fazem? Eles falam assim, ó. Luiz, Zeque. Não queremos ficar com essa casa, se a casa é sua. Se tiver financiamento na casa, é rasgado o financiamento. Se tiver a casa devendo alguma coisa, é rasgado esse documento. A gente devolve o certificado e eles dão a casa pra gente. Passa a casa pro nosso nome. E aí, o que você faz com essa casa? O que você quiser, é sua. No nosso caso, alguns investimentos, algumas casas que a gente viu, vai ser pra venda. Outra vai ser pra aluguel. E assim vai. Tem terra também. É muita terra que o pessoal não faz nada. Então, o Taxi Lins fica aí. Essa dívida e o Estado volta pra auction. Que é o... Caraca, como é que se fala em português? E o pessoal fica, eu dou 20, eu dou 30, eu dou 40. Então, a gente vai no nosso primeiro auction também, eu acho que esse mês. E aí, eu vou gravar pra vocês, se puder gravar. Mas, você tem a oportunidade de pegar o left over, que é o que sobrou desse auction. Eu esqueci como é que se fala em português. Se você lembrar, me deixa aqui embaixo que eu tô perdendo a minha própria língua. Enfim. E aí, você pega essa casa, você faz o que você quiser. Você vende, você aluga. Então, a nossa empresa agora é de investimento e de produto. Estamos indo lá, é tipo assim, a gente não vai comprar nada que a gente não vê. Não tenha visto antes. Porque é o erro da maioria dos investidores que começam a fazer isso. Compram sem ver. E aí, quando acontece, se acontecer do dono não pagar, ou do dono tá morto. E por isso, não tava pagando taxa. O que que acontece? Você vai lá ver a propriedade. A propriedade tá tombada, tá toda quebrada, tá toda ferrada. Enfim, então você tem que ter cuidado pra começar a fazer esse tipo de investimento. Então, a gente tá indo ver uma que meu marido achou. Uma propriedade. A gente vai lá ver se tá muito acabado, se dá pra dar uma reforma. Qualquer coisa parecida. Falei pra ele, a gente não vai comprar nenhum sem ver. Porque ele tá super feliz com essa coisa que eu descobri. Meu marido até comentou com os colegas de trabalho. Falou assim, quem descobriu foi a minha esposa. Porque tava o livro lá, ela foi ler. E aí ela começou a comentar comigo, eu não dei muita ideia. Porque ele nunca dá muita ideia do que eu falo. E aí ela falou assim, não, vamos botar em prática. E como eu tenho o inglês quebrado, eu sempre ficava falando, Baby, a gente precisa de assets, 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 assets? Assets. 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 A gente precisa de assets. Assets, give me money. Yeah, a gente precisa de assets, not liabilities. Assets feed you, liabilities eat you. Yeah. É tipo assim, asset significa coisas que botam dinheiro no teu bolso. Liabilities são coisas que tiram dinheiro no seu bolso, né? As pessoas muitas vezes acham que casa é liability, mas não é. Quer dizer, é asset, mas não é. É liability. Só que se essa casa estiver te dando dinheiro, você botá-la pra alugar ou você vendê-la, ela passa pro asset. É mais ou menos isso que o pai, o pai pobre, explica nesse livro. A minha casa atual, ela é liability, ela só me dá dívida. Ela não traz dinheiro nenhum. Então, quando você entende a diferença de asset pra liability, você começa a jogar o game que os ricos jogam. E eu falei isso pra vocês lá no Instagram. O porquê que pobre é burro. Porque pobre não estuda. E aí a gente, o rico estuda. Mesmo ele não estando na escola, ele procura a informação e bota em prática. Enfim, é mais ou menos isso. Resumindo pra vocês, um dos investimentos de minha empresa, nossa, a empresa vai fazer. E quando chegar lá, se tiver como eu filmar, acredito que vai dar pra eu filmar, né? E eu gravo pra vocês qual é a propriedade que meu marido achou o endereço. Muitos dos endereços não veem o número. Então, a gente não consegue saber exatamente qual é a casa. Você só consegue passar na rua e olhar quais são as propriedades que tem nessa rua pra você ter uma ideia de qual casa pode ser. E aí, quando você vai lá no auction, você dá o seu lance. Então, eu falei pra ele, mesmo que a gente não saiba qual é a casa, a gente tem que saber qual é a rua e quais são as propriedades que tem nessa rua. Então, estamos indo lá e eu vou gravar essa rua pra vocês, pra vocês terem uma ideia. E se a gente gostar, no dia do auction a gente vai tentar comprar esse certificado. E, oh, Sol, se vocês estiverem interessados no nosso produtinho, no nosso copo, pra tomar cerveja, café, me deixa saber. Porque se tiver bastante brasileiro interessado em ter esse copinho lindo do Bid Armor, que serve pra cerveja e pra café, quem sabe eu não mando pra Amazon Brasil, né? Só vocês me disserem se vocês estão interessados, porque assim vocês podem te pagar 300 reais num copo, né? Aqui, né, queridos? Olha o estilo desse copo, pretinho, com o símbolo dourado. Ele vem com a tampinha, aqui, ó. Fecha a compressão. Vem com o abridor pra cerveja, quem tiver, quem for, né? Esbiriteiro de plantão. E aí, se você quiser manter o seu café pronto, quentinho de manhã cedo, é só fechar. E aí, você pode colocar no seu carro, e não sacode, não destrói, entendeu? Não molha tudo. Me deixa saber que aí eu vou pensar um jeito de levar pro Amazon Brasil, tá? Porque só tem no Amazon United States, tá? Me deixa saber. Enfim, quando eu chegar lá, eu vou mostrar pra vocês qual é o county e qual é a propriedade, não sei se ele tem o número, se a gente tiver, eu vou mostrar a rua pra vocês e as propriedades que tem lá. Por enquanto, eu só tô vendo campo de plantação, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Lembrando que em Indiana é um estado de agricultura, né? Muita plantação de milho, plantação de amendoim. E aí, é muito campo assim, que a galera compra terra e aluga pra quem gosta de fazer agricultura, né? Vai pros farmas, né? Ai, como é que os fazandeiros, né? A maioria, de todos os lados, ó. Fazenda, fazenda, sabe? Isso também é um plano de comprar terra, né? Se tiver casa com bastante terra e alugar pros fazendeiros, pra eles plantarem. E não viver, mas mais pra aluguel, porque quando você aluga pra empresas, né? Que gostam de plantar milho, sei lá, amendoim, qualquer coisa, o aluguel é bem alto. Dá pra viver muito bem os avós deles, tanto por parte dele, por parte de pai e pai de mãe, sobrevivem disso, da agricultura. Não, eles não fazem nada, eles não tocam na terra. Eles alugam pra uma empresa que vai lá, planta, colhe, faz tudo e só pagam o aluguel pra eles, tá? Ou então, ganha uma porcentagem em cima da colheita, da produção, o que eles venderam, qualquer coisa que eles venderam. E eles vivem muito bem. É a aposentadoria deles praticamente. Todos os dois avós fazem isso. E aí a gente falou assim, ué, por que não investir nesse tipo de terra também? Enfim, chegando lá eu mostro pra vocês, já falei isso 10 vezes, porque vocês sabem que eu falo pra caraca. e me deixam saber se vocês querem saber mais informação desse tipo de investimento. E eu conto de ir pra vocês no próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito bom. A gente tá chegando perto. Aqui as casas desse bairro é muito coladinha uma na outra. Na maioria das vezes a casa, sim, é boa pra alugar. Não é um bairro rico, não é um bairro de classe média. É um bairro pobre. Dá pra perceber que as casinhas são bem simplesinhas. Mas, pelo que o meu marido falou, a maioria das casas aqui são alugadas, porque a galera não tem condições de comprar. Até compro. Mas quem compra são investidores, na grande maioria das vezes, pra alugar. Entramos aqui na rua da casa, que eu não sei qual é, não sei se ele tem um número. Você sabe o número? O número 39. O número 39. E na esquerda, na esquerda, na esquerda. O seu lado? O número 21. O número 21? O número 27. O número 29. Ah, essa aqui, gente. O número 29. O número 29. O número 39. Ah, é o número 39? Ah, ok. O número 39? Pode ser esse aqui. Esse aqui é um dia? Sim. Baby, cuidado. Você vai estar gravando? Não. Não, não, é o número 41. Não, é o número 41. Eu acho, gente, que não é casa. Eu acho que é só terreno. Eu acho que é só terreno. Eu acho que é só terreno. Eu acho que é só terreno ali. Porque aquele número 41, então aquele número 39. Ah, gente, é uma terra. Então, gente, não é a casa, é o terreno. Por isso que é bom vir e ver, tá vendo? Ele tá achando que é uma boa ideia comprar e vender pros vizinhos. É esse terreno. Baby, go de novo. Ó, esse terreno que tem um pula-pula aqui. Que, por sinal, alguém tá usando de graça, né? Tá vendo? Esse terreno aí. E aí, ele quer comprar pra vender pros vizinhos se a gente pegar. Tá entendendo, gente? Por isso que é bom você, antes de comprar, de ir pro auction, pegar o endereço, passar na frente, ver se realmente vale a pena. Porque você pode tá comprando um certificado de uma casa tombada. Você pode tá comprando um terreno que não tem como vender. Por exemplo, esse, se ele for baratinho, vale a pena pegar. Por quê? Você pega ali pro vizinho e fala, olha, dá 2 mil dólares. E esse pedaço de terreno é seu. Você comprou por 100 dólares. Fez dinheiro. Entendeu? Mas se o terreno for, sei lá, em lugar que a água, sei lá, a água do rio enche. Flood, né? Que eles falam aqui. Não vale a pena. Passa eletricidade de alguma companhia. Não vale a pena, porque ninguém pode construir propriedade em cima disso. Então, você tem que saber tudo da propriedade antes de você comprar. E eu acho que a gente vai em outro. Se a gente for em outro, eu vou mostrar aqui pra vocês. tem bem business. É bom saber quais são os business que tem aqui na cidade. A cidade bem da moda antiga igual a minha, só que ela tem mais business, sabe? Tem mais coisas que Martinsville. Martinsville é menorzinho, sabe? Ó, prédios antigos. E tem gente que gosta de morar em cidade assim, americanos que gostam de morar em cidade pequena, tá? Ó, todos os prédios pequenos, departamento corpo de bombeiro, todos os prédios antigos, public library, biblioteca, tá? Então, assim, é high school, aqui, ó. Ó, a gente tá na outra 638. Slowly, have people behind you? Não, não. 635, oh, gosh, it's crazy. Isso aqui é maybe business, I think it's that one for rent to be. A gente tá achando que é esse aqui. Tá vendo, gente, parece que tá acabadinho. Meu marido falou que tá aparecendo dá pra transformar em algo a mais. Tem duas garagens e tal. Mas eu não pegaria não. Oh, yeah, eu olhei lá. Eu já sabia o que precisava. A gente tá aqui discutindo sobre se pega ou não pega. Ele quer pegar, eu não quero pegar. É, eu não sei como é que tá dentro. Eu acho que tá muito acabando lá de fora e dentro deve tá pior. e ele falou, mas a gente transforma em apartamentos pra alugar. Mas eu não sei se é uma cidade, sei lá, é, ainda não tem confirmação que é uma cidade boa pra alugar, apartamentos, não tem terra, sabe? Se tivesse terra, as pessoas gostam, que tem criança, gostam de ter um quintal, não tem nada ali. Ali é pra business, tô falando pra ele. E agora, no momento, pro primeiro investimento tem que ser algo que vai fazer dinheiro retorno fácil, entendeu? não pode ser difícil. E quer gastar dinheiro? Homem, ó, esse homem, só Jesus, se ele for rico, eu tô feita, fi, vai ser doiler todo dia, porque misericórdia, eu nunca vi pra gostar de gastar dinheiro. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz, eu vi, olha como é que é, isso é, duas garais, eu acho que dá pra transformar, mas, acho que dá pra transformar. Eu acho que dá pra transformar. I have to look them up to make sure there's no other issues with them. Yeah, you need to make sure the first one, if you buy the tax thing, I think you can, and you end up with it, you can also buy any lawsuits. You need to make sure that the first one gonna make you money first. that's why I'm looking at all the prospects. Not spend money, and need to spend money again to fix a lot of things to sell, no, we need to sell right away or rent right away, one another, because if not, you're gonna start pay tax, and it's not gonna be assets, it's gonna be liability, that's the point, put it in your mind. And the house here looks like the majority is destroyed. They're all gonna, just about every single, like, one minute. I saw some that is okay, baby. Yeah, but it's not gonna be on this count. No, on this count, we can't see another one, what a problem. Alright, that's fine, I still wanna go to this auction, even if I don't find anything, just because I'm gonna watch it. You go, I'm okay with that. Oh, that one right there. Where? It's another empty lot. it's also the third one here. Can you buy a little bit? This here is the land. 2,14. Is this one? It's 2,18. Yeah, it's got to be. Put it down there. You see, people, two, it's empty right there. No, empty lot? Okay. É, gente, outra terra Só terra ali, ó, no cantinho Vale a pena, não Gente, paramos aqui rapidinho Vai no Marte, que eu preciso do banheiro E a gente vai ver mais uma propriedade Ele fez uma lista, esse garoto E aí tem que ir pro trabalho 1.45 Esse é o Marte aqui, é da cidade Bem grandinho Olha lá Gente, quer me matar nos banheiros americais É isso aqui, ó Fecha a porta Você ainda consegue ver Lá dentro Se a pessoa estiver cagando Não entendo esses buracos Eu fico pra morrer Bora lá, loquinha de hoje Pink, bora trabalhar Empresária Viemos ver o complexo De apartamento Tipo assim, é um building Ai, gente, eu tenho que parar de falar inglês No meio do bagulho Mas eu tô Eu tô tentando lembrar as palavras É um prédio É um prédio Com algumas Com alguns apartamentos Deixa um apartamento Mas é tipo assim É um prédio com uma casinha do lado da outra É tudo grudado É grudado Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês entendem O que eu tô tentando falar Passando a frente Eu chego lá agora Enfim Esse Me interessou mais Porém Tem uma coisa Eu sou muito intrigada, né, gente? Jurei o óculos Eu vi que eu tô com a cara acabada É... Meu medo é de pegar E o dono não tá pagando taxa Por quê? Porque ele alugou E as pessoas que moram ali Não tá pagando aluguel Alguém não tá pagando aluguel E ele não conseguiu tirar Porque aí você precisa Pagar de advogado Pra conseguir tirar Essas pessoas dali Aquela casa ali, ó Parece uma casa Tá vendo? Aqui Que tem uma casinha Do lado da outra Várias portas, ó Aqui Esse Presta atenção Esse aí, ó Tá vendo? É do lado Algrins Interessante Do lado Aqui, ó Não é tudo mais Que vai vir aqui Esse aí É tudo errado, ó Tá vendo? Aqui, ó Esse aí é o que vale vir aqui Ah, porque a gente alugaria Todas as cinco Cinco, eu acho Uma Duas, três, quatro É quatro ou cinco? Parece que quatro 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 casas Uma do lado da outra Que é um terreninho E aí você aluga Entendeu? Me parece que as cinco As quatro estão alugadas Vocês conseguem tomar uma ideia Eu sei, mas Agora eu estou dizendo Você precisa ser consciente Então, gente A gente está falando sobre isso Sobre A gente vai ter que contratar advogados Se eles não estiverem pagando aluguel Por quê? Na minha cabeça O morador O dono disso aí Ou eles não estão pagando aluguel E ele não está pagando taxis Por causa disso Porque o próprio aluguel Paga o taxis disso aí Mole, mole, tá? Ou o morador morreu Entendeu? Morreu E eles pagam o aluguel Cai na conta do morador morto Tá entendendo? Vou passar lá na frente Can you run from this? Não Vou passar lá na frente Vou tentar gravar pra você Aqui, gente Tem morador Tem carro na frente Tem morador Esse me interessa Tá vendo? Tá ali quebrado Ali no negócio Eu ia dar uma reformazinha ali Acertar O negócio da água Que está caindo Já achei de plano já Para ter aluguel Dos outros É, quatro mesmo Eu vi uma moça Lá no primeiro Eu vi uma moça lá no primeiro Então Ah, mas isso We can do by ourselves Absolutamente We can put some flowers Just for preparing I would I would I would potentially Keep this Ah, me too For sure Entendeu? Então, tipo assim Eles iriam ser Nossos O que é o nome Quando as pessoas Pagam rent Ou o nome Eles iriam ser Atenas Atenas Ah, esqueci Como é que é em português Vocês entendem, né? Quem paga aluguel Sabe o que eu tô falando Uma, duas, três, quatro Aquele lá Vai nos fazer dinheiro Entendeu? Porque assim Por mais que a gente tenha Que gastar dinheiro com advogado Pensa na matemática Quando você for pegar Uma propriedade Que eu tô falando pra ele A terra que a gente viu A gente pode pegar Vamos dizer Comprá-la por 100 dólares Acho que ela tem 100, 200 dólares Até 500 dólares A gente chega lá Pros vizinhos E fala assim Ó, tão vendo O que você tá usando na terra? Não quer comprar não? Deixa eu vendo isso aí Por 2 mil dólares Ou seja, eu faço 1.500 em cima As pessoas compram Eles não querem comprar Por 20, 30 mil Porque são pessoas Que com renda baixa Eles não vão comprar Por esse preço Mas aí eu não perco Meu dinheiro E nem fico pagando Táxi pro governo Nesse caso Vale a pena eu pagar Advogado Porque se eu tiver Que gastar, sei lá 5 pau 6 pau Pra pagar advogado Isso vai me retornar O valor que eu tenho Que gastar com advogado É mais um pouco Porque é dinheiro Entrando no meu pocket No meu bolso Every single man É todo mês Então vale a pena Eu gastar advogado Com isso aqui Tanto com a documentação Brigar com o Estado Se ficar de graça Alguma coisa Ou se tiver Gente ali morando Que não paga o aluguel Pum Bota na corte Aí vale a pena Agora alugar Que não vai me dar dinheiro Não vale a pena eu pagar Advogado Pra, entendeu Investir nisso Então amanhã Ele vai vir Na auction E vai tentar Pegar esse Só esse Que a gente se interessou Seria? É essa a propriedade Não, não É essa Ah, é essa casa aqui Tem alguma coisa Viva lá Viva, baby Você pode me cuidar Ah, é essa casa aqui Gente Aquela ali Tem gente morando Tá em boas condições Pelo menos lá de fora É que quer comprar tudo Enfim É a única que parece Tá em boas condições Tem a ideia de morar É o que eu falei É o que eu falei pra vocês É O Estado não sai tomando A casa da pessoa Não Ela tem um ano Pra pagar o imposto Se ela pagar Ela vai pagar o imposto Mais os juros E aí É nosso Essa porcentagem Como você investiu O teu dinheiro E tá voltando com o juros Mas se ela não pagar Independente se alguém vai comprar o certificado ou não O Estado toma a casa E aí O que eles fazem pra não ficar com o dinheiro Eles colocam a venda certificada E aí quem tem o certificado fica com a posse da casa Agora a gente está indo numa fazenda Como vocês podem ver O campo de plantação Do lado esquerdo Do lado direito E aí a gente está passando A passar lá na frente Porque é nosso interesse pegar a fazenda Porque fazenda a gente pode alugar Pra plantar, né E viver disso Eu acho que é esse lote aqui, gente É só esse pedaço ou esse? Pode ser esse, eu não sei Não, pera Essa é a fazenda aqui Essa é a fazenda aqui Baby, mas essa não tem casa O que? Essa? Não, não Eu não pensei Eu não acho que tem uma casa Eu acho que essa é a fazenda Porque é realmente multiple É 41,90 42,88 42,86 41,70 43,30 Pode ser a fazenda Isaac acha que é essa farmá aqui Essa fazenda aqui Isso é corne ou... Isso é corne Eles plantam milho aqui, gente Então esse ano eles provavelmente vão fazer sodinhos Eles alternam Isaac acha que é aquele pedaço de terra ali Mais essa fazenda aqui de milho Não, se eu fosse a fazenda que eu quero Óbvio Tá doido Mas quem é que não tá pagando taxa disso, gente? Que loucura Olha lá Sem perder de vista Vocês entenderam como é que é importante você vir na propriedade V? Então tipo, a gente não tem muita certeza Mas como tá descrito ali fazenda Fazenda é aquela parte ali, não tem outra As outras são as casinhas com um terrenozinho do lado Então ele vai ter que descobrir isso Se eu for fazenda Então a gente tá interessado na fazenda E nos apartamentos E aí amanhã ele briga lá pelo quê? Que pula-se por um desses dois E aí eu deixo vocês saberem como é que foi Agora a gente tá indo ali comer um japonês Não vou gravar pra vocês Tô afim de ficar à vontade com meu marido Eu espero de coração que vocês tenham gostado Das informações que eu dei pra vocês E num próximo vídeo Eu conto pra vocês se a gente conseguiu Um desses certificados E se a gente não conseguiu também Eu vou deixar vocês saberem Não esquece de dar o like Compartilha com os amigos E vejo vocês no próximo vídeo Ah, não esquece de seguir a gente no Instagram Da Bitarmo E dá like nos posts Comenta, ajuda a gente lá Pra crescer a empresa, né? Um ajudando o outro Beijo, fui Até o próximo vídeo Tchau